Vieste na hora exata Com ares de festa E luas de prata Vieste Com encantos vieste Com beijos e festes Colhidos pra mim Vieste com a natureza Com mãos camponesas Plantadas em mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Pra dentro de mim Meu amor Vieste a hora e a tempo Soltando meus barcos E velas ao vento Vieste Me dando alento Me olhando por dentro Velando por mim Vieste com o ar De olhos fechados De olhos fechados Num dia Marcado Guardado Pra mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Pra dentro de mim Vieste com a cara e a coragem Vieste com a cara e a coragem Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Pra dentro de mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Vieste com o ar O amor tem feito coisas Que até mesmo Deus duvida Já curou desenganados Já fechou tanta ferida O amor junto aos pedaços Quando um coração se quebra Mesmo que seja Mesmo que seja de pedra Fica tão cicatrizado Que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Fica tão cicatrizado Que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Esse amor iluminado Esse amor iluminado Esse amor 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 Legenda Adriana Zanotto